E tamo de volta com mais Warriors Orochi 4. Cara, olha só, a gente zerou tecnicamente, né? Fizemos uns dois finais já. E liberamos o capítulo final. Que eu não tenho a mínima ideia do que vai ser. Perseus é revivido, dados os esforços da coalizão, e avança para confrontar Odin. Ok, vamos lá. Avança, 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 avança. Perseus, o herói. Derrotar 500 inimigos com magia, capturar o Santuário do Oeste em 5 minutos. Derrotar 10 monstros de Hades. Ih, doido, o vilão é o Hades agora, galera. O vilão é o Hades agora. Ah, galera. É, eu não sei se eu vou trazer o Samurai Warriors 4 assim que a gente zerar isso aqui. Mas fiquem de olho no canal aí, tá? Que eu tô super afim de jogar, então fiquem de olho aí. GENKIDAMA! GENKIDAMA! Ou essa mágica é outra? Vamos ver. Esse personagem é tão bom, cara. Esse Wei Wan, ele é muito bom. Espera, é Wei Wan. Esqueci o nome dele. É Wei Wan o nome dele. Ele é bom demais. Wei Yan. Vamos ir lá pro outro lado, capturar. Nossa, eu tô viajando aqui, cara. Eu tô tretando aqui. E eu não tô indo capturar. Vamos entrar logo ali na parada e capturar. Ou o Loki e o Perseu são amigos ou são um casal gay? Comentem aí, galera. GELO! Matei mais um Ciclope. Vou usar mágica aqui. Capturamos! Nossa, que boneco ruim esse aqui, cara. Que combos mais ruins, tá ligado? Por isso que eu gosto do boneco porradeiro. Boneco porradeiro é o que há. Toma! Genki dama, matou todo mundo. Aadis está atacando Odin. Agora eu vou ter que capturar o outro lado. Caramba, o Aadis traiu... O Aadis traiu Odin. Odin está com problemas. Eu caguei pro Odin. Ele é o vilão. Passa a espada em geral. Vamos vir aqui e exterminar quem estiver aqui. Puxa geral. Junta... Junta... Caramba, ele manda os lanceirinhos atacar. Que especial ruim desse personagem. Eu tava certo em não gostar desse personagem. Genki dama nos griffins. Não morreu nenhum, cara. Esses são aqueles griffins embufados, é? Pronto, morreu, desgraça. Matei 500, então, usando mágica. Cara, é muito bicho aqui, né? O caminho abriu. O Aadis quer roubar a Iggdrasil pra ele, doido. Ele vai matar o Odin. O Aadis vai absorver a Iggdrasil. Absorveu! Eu pensei em dar a volta ali, mas ele matou o Odin, doido. Matei o Aadis. Hahaha! Ele matou o Odin, mas eu matei ele. Como é que fica? O maluco, o Aadis tá vermelhão. O Odin tá bufadão e vermelhão. Eu acho que eu completei a missão muito rápido. Beleza. Nem deu tempo de criar os monstros do Aadis, né? Desfaz tudo isso aqui. Alá! With- Withdrawal from Iggdrasil. Pera aí. Todo mundo fugiu de Iggdrasil? Tá bem confuso esse capítulo final, né? Vamos botar uns personagens aqui. Gwampin, Hideyoshi Toyotomi, Toyohiza Shimazo. Deixa eu ver as armas deles. São bonecos que eu não jogo há muito tempo, cara. Vamos upar o Shimazo Toyohiza, que é um personagem legal de jogar. O máximo que a gente der. Beleza. Ele não tinha... Caramba! Ele não tinha nível. Ele não tinha... Ele não tinha como lutar. Sequer lutar o boneco tinha como. Vamos lá. A coalição ficou cercada e está sob ataque... Ataque de Aadis. Rápido, escape da Iggdrasil. Maluco! Pula, 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 pula! Derrotar 200 inimigos com mágica. Vencer sem nenhum aliado, ser derrotado. Derrotar 5 monstros e 7 milímetros. Vambora. Não sai voando dinheiro. É um especial muito massa. Mata o grifo. Acho que eu vou dar só uma Genkidama aqui. Enchei o especial de todo mundo. Uai, não matou ninguém! Me matou. Que estranho. Sabe o que é mais estranho? Um samurai, né? Do clã Shimazo. Utilizar o martelo como arma. O mais estranho ainda é o Hideyoshi utilizar um bastão. Uma lança até que vai, tá ligado? Mas essa arma que o Hideyoshi está usando definitivamente não existia. Uma espécie de bastão de extensão. Tipo um nunchakuzão. Maluco! Consegui dar um baita combo aqui. E vou usar mais um aqui. Porradão! Maluco! Maluco! A gente ganhou muito XP. Abriu. Ó o Hades ali em cima. Laser. Hades sumorou monstros. Cinemática! Hades sumorou o destino. Minhahaha. Minha. Minha. Orochi, ah não Pensei que ele ia chamar Orochi Ah lá Maluco, quem é? Esse é aquele místico lá Esqueci o nome dele Yang Jiang O cara salvou a gente Olha o Hades na fé de vida Gengdama O Hades não sentiu Os portões abriram Eu tenho que correr Caramba Quem foi derrotado? Alguém foi morto Quem foi que morreu? Ué, o que aconteceu? Que estranho, galera Alguém morreu Será que meu boneco morreu em cima do cavalo? Tipo, bugou Pula Maluco! Quase que eu morri Quase que eu morri Quase que eu morri pro bicho Eu acho que foi isso que aconteceu Meu boneco morreu em cima do cavalo E deu algum bug visual no boneco O Hades não perde vida Olha isso, cara Eu tô com a vida muito baixa Vou precisar fazer isso aqui Pra limpar Tchau Kenji Maeda, doido O Guan Yu Pronto, consegui matar A gente tem que correr Abre o portão Morre, filha da mãe Morreu Esse personagem O filho do Guan Yu Ele é um Ele é um Um cara que quer ser um brucutu E não consegue, né Ele usa a espada grande De duas mãos Só que ele claramente Não tem força Alá Ele vai bater Mas ele é lento Matei o Fuxi Tem que matar a Nu Agora Vai tomar o combo eterno Filha da mãe Por que você não morreu Demora pra morrer E aí Ele vai bater E aí 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 O que você pode fazer? O que você pode fazer? O Ideoshi é o seu. O que você pode fazer? O que você pode fazer? Caramba! Eu nunca tinha feito esse combo com o Ideoshi. Saiu fogo esse do boneco. Saiu... Saiu o foguetinho. Hahaha! Boa! Mata os dois. Porradaria vai cantar. Como diz o Luffy... A chinela vai cantar. Vamo lá. Vamo lá. Nossa, esse PCA muito bom, cara. Já acertou. Já acertou. Acabou. Conseguimos. Tamo vivo. Fugimos do Hades. Essa parte do jogo tá ficando pesada e difícil, mas tá maneiro ainda. Agora eu entendo porque eles adicionam armas lendárias no Warriors Orochi Ultimate, né? Porque sem as armas lendárias, o jogador não consegue fazer o modo história na velocidade correta, né? De aproveitar a gameplay. Gaia. Beleza? Vai aparecer alguma side mission da Gaia e do Zeus aqui. Provavelmente. O poder para cruzar o tempo. E olha lá, o Perseu e o Loki. Eu acho que eles são um casal gay. Yanjian agora pode ser deificado. Yanjian é o Místico, né? Apareceu uma side mission aqui. Os votos de Mr. Time. Vamos... Vamos fazer essa daqui. Caramba, essas mulheres estão tudo nível baixo. 31, 15. Eu vou dar upgrade na cabeluda. Uma japonesa de cabelo afro. Esses caras tem muita... Esses caras inventam demais, né? Ahn... Magia... Ahn... Essa mulher tá equipada? Acho que ela tá bem equipada. Tá todo mundo equipado. A Kaguya vai também. GG! Kaguya forte. Simbora. Pula tudo! Pula, 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 pula! Aparentemente essa missão é meio que um... É meio que antes do Loki e do... Antes da... De ressuscitar a Gaia, né? O... O Loki e o Perseus estavam investigando o Olimpo. Então a história ela vai se completando aos pouquinhos no final. Aparece que o Odin fez um acordo com o Hades e o Hades traiu o Odin no final. Roubando a alma. O Hades deu poder pro Odin e depois roubou a alma do Odin, provavelmente. E aí, eu tô falando merda. Tem alguém escondido aqui. Espeão! Espeão! Ah, o cara não morreu aqui, não? Maluco! Morreu aqui... Que demora pra matar o cara! Vamos lá! Ela ficou agarrada na parede! Vamos lá, pegamos outro espião aqui. Morreu, otário! A arma dela é um dango? Que porra é essa? Hahaha! Ah! Cadê vocês, inimigos? Cadê vocês, inimigos? O que que vai ter aqui, hein? Nossa, começou a aparecer bicho Já mato o grifo Eu odeio grifo, cara Uns bichos ignorantes Grifo Laser Maluca, essa mulher, ela ataca as lâminas e tudo Mas ela não... O inimigo não sente o ataque Ela nunca dá dano Essa personagem Tipo, ela vai evoluindo, mas o dano dela nunca aumenta Eu tô tendo que usar a relíquia mágica dela pra dar dano E aí E aí E aí E aí E aí Eu acho que só o que salva esse grupo aqui é um especialzão em grupo É a única salvação pra essa mulher aqui Nossa senhora, Kaguya A relíquia dela é muito boa A do espelho Pera, essa relíquia é o espelho que prendia o Orochi? Eu acho que é aquele espelho que prendia as almas, né? Do terceiro jogo É o espelho do Imperador Parece ser o espelho mesmo Ah, e agora? Sumiu tudo, não tem inimigo, não tem nada Eu vou ter que seguir o Perseu Vamos seguir o Perseu que tem alguma coisa lá Ei, fechou a porta O Perseu tá lá dentro lutando sozinho Oh, personagem boa essa daqui? Temos que dar a volta e chegar até o Perseu Como é que faz aqui? Vamos vazar Tem que matar com magia, né? Tinha esquecido disso Nossa, a mágica dessa mulher é ruim, cara Só a mágica da Kaguya presta Vamos dar um especialzão aqui Nossa O Bambu Boa, já matou os 200 Muito foda, cara A Kaguya é muito legal A Kaguya é uma personagem que eu não gostava muito no War of the Orochi Ela foi ficando forte Ela foi virando uma personagem boa, tá ligado? De jogar É uma personagem difícil de jogar a Kaguya Difícil de gostar também Mas nada se compara ao fucking Suzano E o chuveirinho dele O cara liga o chuveirinho Morre 50 de uma vez Ó Puxa geral Acho que o melhor especial pra encerrar o combo é o dela Os portões abriram Agora a gente tem que matar os espiões pro Loki poder fugir Caralho, a quantidade de espírito Eu vou usar a Kaguya que dama aqui Maluco Porrada Olha o pole A mulher sobe no pole dente, galera Tu tá maluco, velho Olha isso, cara É puro ouro isso aqui, cara O especial da mulher É um pole dente, cara Caralho, que foda, galera De novo, galera A mulher subiu no fucking pole dente A mulher subiu no fucking pole dente Vou formar um DPS aqui na frente Vou formar um DPS aqui na frente Vou formar um DPS aqui na frente Eu vou formar um DPS aqui na frente Droga EnRI E como eu tinha dito antes, só o especial triplo salva essa equipe aqui. Porque essa mulher aqui que fica jogando as agulhinhas, ela é muito ruim. Ela não dá dano direto. O inimigo não sente a porrada dela, é bem ruim jogar com ela. Eita, dois inimigos lá. Genki-Dama zona, chamou Ciclope, vai tomar Genki-Dama. Eita, dois inimigos lá. Eita, dois inimigos lá. Eu tô tentando entender, isso aqui é um prato? E ali na mão dela são três dangos? Acabou a missão. Não tem mais nenhuma presença suspeita. A investigação do Olimpo acabou. Aê! Tiramos a droga. Vende tudo. Vende, 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 vende. Vende, vende. Beleza, galera. Eu acho que eu vou encerrar por aqui. E no próximo episódio a gente vai estar fazendo essa missão, o poder para cruzar o tempo. Caraca, chuta em doge. Olha o pe... Cara! Chuta em doge é muito legal, mano. E a gente vai estar com o boneco de neve como arma. Ha, ha, ha! Bom, até o próximo episódio, onde traremos de volta o lendário Chuta em Doge. Fui!